Vamos nessa, hein? Uh, olha aí, ó. Olha ele aí, ó. O Jaspion aí, ó. Não vai fazer, não vai fazer. Não vai jogar de coela quando der. Pode deixar. Sobre a mídia a gente pega. Confia? Tá bom. Tá, não dá bom, não dá bom. Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Embleminha. Embleminha de cria, né? O famoso Gemação ali. Mestre das armas. Interessante, interessante. Dava pra colocar também uma torre generosa, tá? Com o emblema de assassino puro. É essa, hein? Let's go! Ué? Tá caro uma flor em mim? Como que tá caro uma flor? Uma flor em rota? Flor em rota. Nem tinha visto essa florinha, hein, cara? Vamos lá, vamos lá, hein? So. Ah, let's go! E aí, se chime. Nice, nice. A fera foi despertada! A fera foi despertada! Simplesmente, rapaz, velho. Compensa o pault do Roger? Não, né, mano? Então, eu vou deixar... Cuidado! O inimigo desapareceu! Eu 먹고 quando vocêiesse! Bó! Sua! Cool! E aí, pessoal! Ah, mano, eu tentei pegar essa kill, velho Calma que primeiro eu vou pegar o buff, velho Esse aí, mano, deu ruim ali para os caras, hein Para a gente, na verdade, né Deu ruim, deu ruim A gente não consegue tankar muito, né Comparado com a Carmilla, então, vixe Maria Beleza, vamos embora Tá bom, tartaruga é nossa Enquanto isso, a One está matando, né Enquanto isso, a One está matando Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tchau, tchau, tchau Não vai dar para atacar aqui, não Tá bom, estou sem mana, velho Tem que dar B Dá B Que está sem mana, pega meu buff lá O Balmud vai levar o top, né Porque a Gini veio para cá Ah, mano Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau Vamos embora, porque aqui Não mata aquele Harit, rapaziada Não agora Nossa, a Florin também não cura, velho Dá um negativo, a ult aqui Dá um Florin Pura negativa, né? Dá pra levar o mid Posso sair O Roger gasta bastante mana, né? Tá maluco Caraca, eu não pego o Q em cima Esse Harit, velho Ele roubou o meu Red ainda Vou roubar um de sola lá Vou pegar meu Blue Dá pra tentar roubar o Blue dele, mas tá difícil E aí E aí E aí Vê, nosso time tá forte, cara O momento tá crescendo Vou limpar logo esse mid Com o Android Aí Que isso Aí vai de base, né? A Florin tá pegando o Kiwi ou não, velho? Ô, Lobinho Ô, Lobinho Ô, Lobinho Nossa, o Build Mostra O Build full Vou mostrar no final A Build full Vou mostrar no final Ah, uma tá forte Isso é bom, cara Ô, Lobinho Tá na hora de puxar Essa faz de sua, né, cara? O que você acha, Bomas? Ah, finalmente Dá pra levar outra torre aqui ainda Não, não vai dar pra pegar lá, não Tá vendo? E aí, Spring Bom, o time tá forte Tá, agora tá Como? Só levar as torres Vamos, já limpou tudo lá Vou pegar o buff daquele Harith Aí, então, começou 4-0, né? Tá quase perdeu o blue ainda GG, apesar WP, WP Faz tempo aqui no jogador de Roger, né? Tá bom O Roger, ele tá legal, cara O Roger tem uma... Uma gameplay legal, cara O bichinho não fica parado Ele tem uma movimentação boa Qual é o do Roger, cara? Fica maneiro Uma ficou forte GG, velho Põe uma side lá E a gente não perdeu mais nenhuma rota Ó o balde que demorou um pouco Pra levar aquela side da guia I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes I... I...